Para ficar em forma, nada melhor do que se exercitar. O programa Mais Esportes oferece aulas gratuitas em 23 polos espalhados pela cidade. Além de ginástica, são mais de 19 modalidades. Faça sua inscrição no Ginásio de Esportes, de segunda a sexta, das 8h às 5h. Esporte faz bem para a saúde. Pratique!